Olá meus amigos, minhas amigas, neste vídeo eu vou mostrar minha coleção de rosa deserto e alguns cuidados específicos para manter sua planta saudável e com bonita estética. Apesar que uma planta que é nativa no deserto, gosta muito do sol, mas tem algum cuidado, principalmente o caldo. Com o sol muito quente, acaba amarelando o caldo da sua planta. Então essa camisinha é para proteger o caldo, para deixar seu caldo bonito, verdinho e não ficar amarelo os raios solar. Olha que beleza a planta, vocês podem perceber, são plantas protegidas com essa camisinha, proteger dos raios solar. Apesar que é uma planta nativa de sol, mas você tem que proteger, pode deixar o caldo verde, um caldo bonito, uma planta saudável. Olha que maravilha de planta, as pedras, não é para feitar, as pedras é para proteger o solo, porque aqui na minha região tem muito fácil pardar a rolinha e acaba tirando a terra do vaso, deixando a raiz exposta. Então foi necessário colocar as pedras. Olha que maravilha de planta. Você pode perceber que está toda protegida do sol, não está amarela, com a flor, uma flor bem sensuosa, bonita. Olha que maravilha. Então eu deixo a dica aí, você que está iniciando o cultivo de rosa do deserto, fazer essa proteção aqui, para proteger o caule, para não ficar amarelo, deixar a sua planta com a estética feia. Gostinho? Olha que maravilha de planta. Eu tenho várias rosas de deserto, peguei essas aqui que estão mais no flor, olha que maravilha. Então fica a dica para vocês, usar a camisinha, proteger o calme, para você deixar a sua planta com a estética bonita. Positivo? Mais um vídeo aí para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, dão um like, compartilha o vídeo, inscreva no meu canal para construir o seu canal. E até o próximo vídeo, tudo bem?